Um grave acidente foi registrado ontem na rodovia Integração, que liga Pereira Barreto a Andradina, batida aconteceu na ponte sobre o rio Tietê. Olha só, um dos envolvidos é um motorista da Secretaria de Saúde de Andradina. Ele e um paciente estavam voltando de um atendimento em Rio Preto, quando o carro em que estavam foi atingido de frente por outro veículo. O motorista do outro automóvel teria tentado uma ultrapassagem. Duas pessoas que estavam no carro, infelizmente morreram. A gente observa as imagens aí de toda essa destruição de mais um acidente de trânsito na região. Pois bem, já o motorista da Prefeitura, o paciente e uma terceira pessoa que estava no veículo, que teria provocado o acidente, ficaram feridos e foram levados para hospitais da região.